Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes e entretenimento. Classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira na edição deste sábado, dia 8 de janeiro, no Diário da Região. Em política, justiça nega liminar para demitir setentões da Prefeitura. No Caderno de Economia, a partir de segunda-feira, a Receita Federal libera consulta ao lote residual do Imposto de Renda de 2008, 2009 e 2010. Só na região, são 932 mil reais em restituições. Em cidades, Padre Donizete é denunciado por dirigir sem CNH. E polícia investiga caso de mulher que levou tiro no peito no Jardim Planalto, zona norte da cidade. E para terminar, no Caderno de Esportes, o Rio Preto joga neste sábado contra o Paulínia, às quatro da tarde, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E confira também o resultado do América, em jogo contra o Criciúma, também pela Copinha. Diário da Região, leitura imprescindível.